Um bom resultado, porque ótimo resultado seria a vitória, mas penso que não merecemos vencer. Foi um jogo difícil mesmo, porque era de se esperar que fosse dessa forma. O Flamengo conseguiu controlar bem o jogo, tomando a iniciativa e criar dificuldade para a gente. Até iniciamos bem, depois da metade do primeiro tempo até o final não conseguimos mais segurar a bola na frente. Então você passa a ser atacado com muita frequência, erramos muito a nossa saída de bola. Algumas questões são normais, outras tivemos um pouco abaixo. Mas eu acredito que tudo dentro da normalidade para esse primeiro jogo. Saímos atrás, tivemos força para buscar o empate. Se tivéssemos um pouquinho de força física no final com o Robinho, acho que poderíamos ter virado o jogo. Pelas duas chances que tivemos com o contra-ataque aberto, mas o Robinho já não tinha mais condição. Mas eu penso que é normal. Então saímos aqui com um bom resultado, um resultado que leva a decisão para a nossa casa, que era o mínimo que viemos buscar aqui. Então, em parte, saímos satisfeitos. Agora trocamos o estádio e trocamos a cor da arquibancada, que fez muita diferença hoje e que certamente vai fazer muita diferença no Mineirão no dia 27.